Família Gouverain, Rondam tem um filho e uma filha. Ela trabalha no banco durante o dia e faz pimentão recheado em casa à noite. Não era pra ser um comercial de xampu? Sim, recheia pimentão no comercial de xampu. Fala sério, onde já se viu? Ação, com a Pelinda, você se limpa de um longo dia. Corta, pode esquecer. Ação, se sente rejuvenescida. Corta, corta! Esquece a de Lara. Esse lugar, esse banheiro, esse xampu são seus. Me mostra, Rondam, que tem dentro de você. Não finge ser a Rondam. Seja a Rondam, entendeu? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? A Rondam, que tem dentro de você. Se inscreva no canal